E o primeiro diretor nacional da Política do Mar, que passa a assumir a coordenação económica do setor marítimo, elegeu como prioridade a elaboração e implementação da Estratégia Nacional para o Mar, Guilherme do Nascimento, foi empossado esta manhã no Mindelo como diretor nacional da Política do Mar pelo Ministério do Mar. Abraão Vicente espera que o novo diretor não seja suscetível a nenhum tipo de tráfico de influência e de manipulação. Para esta legislatura, com o Ministério do Mar, foi criada a Direção Nacional da Política do Mar, que a partir de hoje tem um diretor que é Giliar do Nascimento, um quadro do Ministério do Mar capaz de coordenar a construção do plano estratégico de todas as políticas ligadas à economia azul e economia do mar, desde a implementação do novo Código Marítimo, a implementação da orgânica do Ministério do Mar e a procura de financiamento e ainda faz a coordenação económica do setor marítimo. O primeiro diretor nacional da Política do Mar já tem as suas prioridades. A nossa primeira prioridade é a elaboração e implementação da Estratégia Nacional para o Mar, que terá na sua base a relevância do conhecimento científico, a proteção do oceano, a valorização e preservação dos ecossistemas barinhos e o reconhecimento do seu papel como peça-chave para o desenvolvimento sustentável e, simultaneamente, o vigor e a importância dos setores tradicionais e emergentes da economia azul, alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas. Acompanhada de um plano de ação ambicioso e execuível, a Estratégia Nacional para o Mar terá por missão potencializar o papel do mar para a economia nacional, a prosperidade e o bem-estar de todos os caboverdianos e dar a resposta aos grandes desafios que se nos colocam, fortalecendo a posição e a visibilidade de Cabo Verde no mundo enquanto Estado inquestionavelmente marítimo. Estaremos igualmente atentos na consolidação do plano estratégico para o desenvolvimento dos transportes marítimos, visando segurança, eficiência, qualidade e sustentabilidade dos serviços. Atentos em orientar a aplicação das normas e dos critérios técnicos e económicos em matéria de tarifas, de exploração de serviços, concessões e licenças nas áreas de jurisdição portuária e nos transportes marítimos interilhas. Durante o seu discurso, o Ministro do Mar destacou o facto de agiliar do nascimento conhecer a casa, tendo um transitado do Ministério da Economia Marítima para o Ministério do Mar e espera que seja um excelente servidor público. Eu espero que tenha capacidade de priorizar competência, valores, que seja inegociável nos valores e nos princípios de direitos de defesa do interesse público e principalmente que não seja suscetível a nenhum tipo de tráfico de influência e de manipulação e ter a capacidade de sentir o serviço público. Acho que sentir o serviço público acaba por abarcar tudo aquilo que eu disse anteriormente. É um jovem, nós estamos a formar e apresentar ao país uma nova geração de gestores que independentemente das cores partidárias possam dar de facto uma mais-valia ao serviço. Eu creio que é um reforço para o Ministério do Mar. A Direção Nacional da Política do Mar é o serviço central com funções de concessão, planeamento, execução e avaliação das políticas de desenvolvimento sustentável do mar e de seus recursos.